Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Gério Oliveira. Hoje eu trouxe mais uma gameplay para o canal, eu vou deixar vocês com o vídeo. Espero que vocês gostem da partida. Eu volto daqui a pouco. O Gério Oliveira e mais uma gameplay. Espero que vocês tenham gostado da partida. Eu vou pedir para vocês, se não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe na sua rede social, comente os nossos vídeos e aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço do Gério Oliveira.